E falando em saúde, encerra sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Nós já falamos aqui no Vermais que os índices de imunização tem ficado abaixo do recomendado. E como o sarampo voltou a ser registrado, é cada vez mais importante levar as crianças para vacinar. Né, Vanessa Presotto? Boa tarde! É isso mesmo, Fabiana. Boa tarde. Em Chapecó, até agora, 10.070 crianças foram vacinadas. Mas esse número ainda não atingiu a meta estabelecida pelo município. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar com a coordenadora de vigilância epidemiológica aqui de Chapecó, a Karina Giacchini. Karina, que meta é essa que foi estabelecida? Boa tarde. Boa tarde. Então, a meta é vacinar em Chapecó em torno de 11 mil crianças, né? A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que a gente atinge uma cobertura mínima de 95%. A gente até o momento já atingiu, como você falou, 10.070 crianças com uma cobertura de 93%. Então, faltam mais ou menos umas 800 crianças ainda para serem vacinadas, né? Isso, em torno de 800 crianças. E o que a gente percebeu até o momento é que o número maior são entre as crianças de 1 até 2 anos. E quais são as faixas etárias que precisam ser vacinadas, né? Crianças de até que idade? A campanha, ela pega todas as crianças de 1 ano até menores de 5 anos, independente do calendário vacinal. Então, aquela criança que recebeu já vacina com 1 ano, com 1 ano e 3 meses, que o pai e a mãe acham que o calendário está em dia, precisa fazer a dose da campanha contra o sarampo e contra a poliomielite, que é como se fosse um reforço. Quais locais as crianças podem ser vacinadas? Tem algum horário especial de atendimento? Todas as unidades de saúde do município. Então, a gente tem 26 salas de vacina no município. O pai e a mãe podem levar a criança com a carteirinha de vacina, o cartão nacional do SUS. Tem algumas unidades que estão fazendo horários estendidos até as 19 horas. Estão colocando bilhete nas escolas, avisando os professores sobre essa vacinação estendida. Carina, é importante a gente fazer um alerta aos pais, né, sobre a importância de fazer realmente a vacinação, porque a criança não vai sozinha até o posto de saúde. Quem tem que levar o pai é o pai que tem que estar disponível aí a levar a criança, né? Isso. Então, a vacinação, ela está prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito, né? A criança não tem a responsabilidade de decidir se quer ou não tomar. Então, os pais são os atores principais, é a responsabilidade deles para evitar que essas doenças graves sejam reintroduzidas e a criança fique doente, com sequelas ou até mesmo causando a morte. Muito obrigada pelas informações. E para você, pai e mãe, aí, então, tem mais dois dias, se você ainda não levou o seu filho vacinar, nos postos de saúde aqui de Chapecó. Voltamos com você, Fabiana, aí no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vanessa.